E olha, se você gosta de gameplay de Apex, você não pode deixar de seguir minha página. Todo dia lá no Facebook tem live stream jogando Apex, seja de tarde, de madrugada, de noite, tá sempre rolando. O link tá aí no topo da descrição, então clica, curte a página, ativa o sininho, porque vale a pena. Tá rolando muito conteúdo maneiro e você tá perdendo. Dope 2! Mas aqui chamava de novo o Playcenter e não o Parque Tupã. Mas o Playcenter era um fixo, não era? Era fixo. É, o Parque Tupã era... Ele normalmente era no estacionamento do Pinheirão, que é um estádio que tem aqui, que é um estacionamento gigante. Era lá que eles armavam o Parque. Vamos cair no meio aqui? Vamos, adora cair em lugar que não tem loot. Mó bom pra... Qual foi, mano? Não deu. Eu não sei como que ninguém nunca morreu nessa porra, velho. Os caras montavam e desmontavam o Parque em um dia. Ah, aqui no Playcenter morria. Aqui era foda. Aqui morri. Aqui você era a adrenalina aí. Mara várias nada aqui. Aqui a adrenalina era saber que você podia não sair vivo dos brinquedos. É que era foda, mano. Tem arma aqui, Trolldinho? Tô no outro prédio já. Bom, eu tô muito fudido aqui. Vou até pôr outro prédio aí com você. Nossa, tem arma, não tem arma? Tem, tem, tem. Caralho, batei por cima. Ah, mano. Olha, eu dei 120 no carro. Tá acontecendo, velho. Vou te ajudar, vou te ajudar. Tô chegando. Eu tô indo com a minha P-2020 aqui, ó. Super macho. Tá em cima do meu loot. Tem dois caras em cima do meu loot. Dois caras em cima do meu loot. Nossa, eu dei 120 damage. Meu Deus. Trolldinho, tô chegando, calma aí. Aí, ó, o Gabriel Pedrosa falou que ali em Fortaleza era, chamava Universal Park também. Também era... Tinha, tinha outro. Tinha o parque do Pai, tinha mais um. Tadinho, tô chegando, calma aí. Tinha o parque do Pai e mais um, velho. Eu não lembro muito. Tadinho doitou um. Ah, Tadinho tem que matar todo mundo. Tadinho matou todo mundo. Tadinho, pede isso aqui. O bagulho dele. Tá, tá na mão, Pati. Salve, Julião. Seja bem-vindo. Jackson, agora chama Playland dentro dos shoppings, né? Não é mais Playcenter. É a mesma organização, mas coisa que já era. O quê? De morrer no parque do Pai? No parque do Pai. Ô, Tadinho, tem a gordinha desde criança? Ah, nunca foi desse tamanho quando eu era criança, né, mano? Engordei uns 30... Mas não, mas você era criança gordinha. Você era criança... Era, era, era. Criança gordinha. E tu ia nos brinquedos de boa? Eu ia, mano. Nunca me prenderam em nenhum, não. Ah, você não pode entrar na minhoca bêbada, chapadão. Ah, olha os traumas aparecendo. Não, não tá rolando. Tá de frente. Era, era criança cheinha, mano. Não era criança desse tamanho ainda, não. Tá de frente. Você não nasceu desse tamanho, não, né? Não. Ah, mas tem as crianças que é do meu tamanho, mano. Só que criança, porque tomou muito fermento. Na minha cidade só tinha parque nas festas da igreja. Pô, devia ser o parque, né, mano? O parque abençoado. Nunca rolou um acidente. Aqui no Acre, é Jurassic Park. Ai, caralho. É do centro, bote. Tem que pegar um idiota, bicho. O pior é que sempre que a gente zoa o Acre, assim, tem aquele cara que mora lá no Acre. Mas é aquele lá, um daqueles três que mora lá e fica chateadão, mano. Eu nunca mais zoou o Acre. Desculpa aí. Não fui eu. A girafa fica puta, né, velho? A girafa não existe, mano. Nem o Acre. Ela chuta. Pezinho curto. Pô, achou um show de torrojo. Ai, meu Deus, cara, não valeu nada. É que eu nunca entendi o porquê desse meme com o Acre. Cara, é, é, puta, foi um memezinho. O primeiro lugar que eu vi esse meme foi com o Jovem Nerd. Que mandava essa parada o tempo todo, né? Que será que... Aê, Jovem Nerd. Será que achamos o xenofóbico? Cara, mas é que é muito mais... Não, acho que é mais antigo que o Jovem Nerd isso aí, velho. Pode ser. O primeiro lugar que eu ouvi foi no Nerdcast. Porque eles tinham até a camiseta. Do Acre não existe. Caralho. Caralho. Dez anos atrás. Sério. Caralho. Ó, será que tá bugado? Quando eu aperto o M, o... Ah, não. Será que tá bugado? Eu aperto o M, o jogo fecha. Sério? É. Não, porque quando eu aperto o M, o bagulho que dispara a safe, ele tá indicando lá no meio. Mas não é bug não, é o meio da safe set. No Battleground tinha um bug, que às vezes, quando você olhava o mapa, ele já tava apontando pra onde vai ser a próxima. Ô, Nathalie, mas você mora do lado de Paraty, não é? Ih, Paraty é mais velho. Poder, ó, mochilinho azul isso, alguém achar? Aí dá pra ir, dá pra Paraty, Paraty é mais velho. Se não tiver, dá pra mim, mané. Seja caridoso. Não é? Vou te dar menos, chega aí. Eu tô muito louco. Ih, não dá, tá cheio, não dá pra... Teque uma baranga de... Chama. Ó, o Thiago perguntou se é melhor jogar pelo teclado ou pelo mouse. Não, pelo... Não, não, o teclado ou controle, não o teclado ou mouse, né? O David falou que tem esse meme porque lá é duas horas atrás, é o... Pera, o melhor modo de jogar Packs mesmo. Será que não? Ah, não, nada a ver. Mas porque o principal meme do Acre é que ele diz que ele é atrasado, né? Por isso que ele quer dizer que tem dinossauro lá ainda, que o bagulho fica todo atrasado. Faz sentido, sei isso aí. Será? Ô, maluco do controle aí, mané, o melhor jeito de jogar Packs é comprar um controle arcade, o melhor investimento que você faz. Controle é aqui. Você bota pra andar na manete. Botão pra mirar pra mim. Eu fui pra Paraty, é mó da hora, velho. Você vai todo com o meu botão, você é tira, pula, bota a lucha. Tinha show na praça, tinha barquinhos, tinha restaurante gostoso, era, mané, eu gostei de Paraty. Eu tô com a foto do Pati Fissuplo aqui, mané, depois eu mostro pra vocês, velho. Para com esse, não mostra não, mané, vai vazar isso aí, eu tô aqui mais forte. E aí tem, Claudinho? Tem, tem. Do outro lado aqui. Tem enemigos? Tem enemigos? Eu vou deixar o Pororotau pra você. Vai chegar mais rápido que o de Gizze. Vai chegar mais rápido. É, Hot Wheels. Ó, caiu um drop aqui na esquerda agora. Será que era ali que se calhar? Tá caindo um drop lá na frente, lá na direita, não é? É, era ali mesmo. Ai, estiquei as cordas. Agora foi, mané. Uh! Não, não é tão longe assim, mané. Sei lá. Peguei uma manga, coloca um leite. Na verdade eu pirei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Errei, acertei, errei, acertei, errei, errei, errei. Quebrei o shield sem ver? Errei. Pulou um muro, hein? Um pulou um muro. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tem um aqui pra esquerda da fumaça. Tem um deitado aqui agora. Porra. Um atrás do muro aqui. Mano! Hoje eu tô o bicho da goiaba desse jogo. Ah, eu tô no mano do azar também, né, velho? Olha! Olha! Tô aí. Mano, amiga. Ai, caralho. Nada de bom? É, a gente foi tucano mesmo, começou com essa porra. Comigo! Eles só lavam que o Acre não... Comigo aqui, ó. Ixi, era uma invenção da Globo. Caraca, mais? Me, peguei o escudo roxo meado. Caraca. Não era meu. Tá ali, ó. 40. 40. 40. 40. Deitei, tá ali. Tem mais quantos. Só vi esse. Minha cara não vai matar, ó. Confia na boca. Ah, o que matou? Não, o cara morreu pro gás, o maluco desse squad. Ou quentou. Ou esse aí quentou. Aqui apareceu bem na hora que apareceu que o cara morreu pro gás. Alguém chegou voando aqui. Ah, é a nave. Caraca, tem outro squad aqui, mano. Alô, alô, alô. Mano, eu tô indo pra isso aqui, mano. Opa, tirou lá. É lá, é lá. É lá, é lá. Eu marquei mesmo, mas eu tô indo pra isso perto da gente. Tirei 14. Tem dentro no meio da cidade, no meio da cidade. Lifeline tá nesse carro aqui com o shield roxo. E até chegou outro squad, hein, mano. São dois squad. É, eu tô pensando em chadar, isso aqui. Então a gente cê tá indo pro menos ou é o squad? Relaxa, eu tô tranquilo. Tô confiante. Tá indo proxão. Nah, eu tô indo proxão. Tá indo proxão. Tá indo proxão. Tá indo proxão. Ah merda, vai resistir só o cara que você tem. Meu da mãe. Deitei mais um. Tem uma lifeline aqui com um shield roxo. A minha mira está tão triste hoje. Eu acho que eu preciso de ajuda. Nem vou pegar o shield dela, só vou pegar o shield. Estão jogando muito mal hoje. A minha mira fica muito lento. Estou parecendo uma minhoca chapada hoje. Caralho. Não sei o que está acontecendo não. Caralho. Peraí que eu preciso de munição. Eu também. Subiu até um frio na barriga. Jesus. Não deu um medinho? Que? Olha aqui. Igor Santos. Na minha cidade tinha o tupã com a minhoca chapada. E duas pessoas morreram andando nela. Aqui, aqui dentro comigo. Meu amigo, na minhoca? Na minhoca, velho. Na minhoca nunca matou ninguém, mano. É mó mentira. Caralho. Tá acusando a minhoca aí, porra. Caralho muito boa. Mano, como que alguém morre na minhoca? Era uma montanha-russa pra criança, velho. Era uma descidinha. É Miguel, não sei como. Não é possível. O cara caiu na minhoca e a minhoca passou a cabeça dele. Caralho. Caralho, velho. Não é possível isso. Caralho, velho. Não é possível isso. Caralho, velho. Que horror, velho. Hoje eu tô com o pendrive do no fax, velho. Caralho. Caralho. O Drizzy entrou e ele me passou o bilho do no fax aí. Pelo amor de Deus. Nossa, eu tô muito lento, velho. Tava jogando bem, Zão. Drizzy chegou, velho. Nossa senhora. Acabou minha play. Cheguei. Drizzy acabou com a play, mano. Tava a ganhar de Aquiles. Pior que é, né? Cheguei pra raspar os cabelos de sanção. Vambora, vambora. Ó, passo por aqui e ressente. Vinte segundos. Aqui, aqui, ó, aqui, ó. Correndo na direção dos trouxa. Então aqui. Não vê, não vê, não vê 55 na benga Ah, bicho é bode ali os 10-3, hein? Mais no chão? Vai finalizar Que? Que isso? Que isso? É o que? Mano, nunca mais... Ai, que fofo Isso foi isso, gente Caralho! Caralho! Isso na minha life foi muito bom, mano Caralho, mano, isso foi muito legal Mano, é impossível acertar bengalor de sniper quando ela tá aí trifando, velho Na passiva É muito quebrada, a passiva Ai, meu Deus Olha lá, olha lá, airdrop do... Ai, do jogo Ai, caralho, quebro muito o jogo mesmo Todinho lutando no meio do TP, velho Toma a boca Comiu, comiu, comiu... É sério? Deitei um Ralf usou... Não vejo, não vejo Finalizei o... Chega Ah, morreu direto? Não, não, finalizei Falta um, acho que foi o meu ref, velho Porque eu ouvi algum barulho Ah, na verdade, sou o ref Acho que era o meu portal. Ó, tá aqui, ó. Tem... Atirou aqui... Deu pra... Olha o Scooby-Doo! Porra, eu tava ali... Scooby-Doo, velho. Tava Scooby-Doo não. Tava minha alquinha chapada olhando pro lado. É, é, é. Mentira. E aí, Patife? Scooby-Doo, Scooby-Doo? Tô mandando Scooby-Doo aqui. Salsicha! Ele veio por aqui! Olha o Salsicha! Perdi de vista. O último raso dele é aqui, ó. Foi pra lá, então. Certeza. Ah, tem um Hulk aqui, ó. Tão vendo aqui na minha esquerda, na minha direita. Aqui na minha frente. 55 shield branco. Quebrei o shield branco. Caralho! Eu acertei, foi tudo. Eu não sei mais nada, eu fico luteando todo mundo. Eu também, mano. Vou até lá ver agora o que tem. Só pra encher o ego, tá ligado? Pra você olhar o loot, maluco. Olá, Gilberto Pescador. Prazer, meu querido, ter você aí na live. Só pra Portugal, aí. Acho que o minhocão chapado tem mais que... Mano, eu tô com a mira de um abacate podre e tô jogando de longbow, velho. É, cara. Ó, último squad. Cara, tem dois maluco me telando. Essa live tá engraçada demais, hein, velho. Tudo errado. Nossa Senhora. Eu acho que eu vou ser especial mesmo, né? Falaram, hum, é o Toddynho. Vou assisti-lo. Nossa Senhora. Esse cara tá cheatado. Esse maluco burpou de novo. Não, não. Manda-me pra respawn falar pra eu começar a cobrar ingresso. Olha, respawn. Quem quiser me assistir agora tem que pagar. Tá aqui em cima. Ou na minha frente. Não sei. É na minha frente. Aí... Deu acalqueçado. Ai, tadinho. Matei. Acaba que eu sofri nessa partida logo, mano. Tô com preguiça. Caralho, menino. Tô aqui. Ai, 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 ai. Vou morrer, mano. Vou morrer não, morrer não. Não, não. Sou o The Clutch Master. Olha lá, é o Trolldinho. Olha lá, é o Trolldinho. Então, velho. Caralho, abriu a porteira, mano. Inferno. Pela vida. Para, para. Filha da puta. Caralho, mano. Tomei tanto nu... Cara, abriu a porta do satanás, velho. Eu toquei, atanquei 200 tiros, mano. Que que foi isso, velho? O Fatigo tancou até os meus. Caralho, a hora que eu entrei ali, foi tiro de todo... Ai, caralho. Ai, caralho. Meu Deus do céu, mano. Ai, caralho.